Durante o desenvolvimento de um equipamento, é normal que possa acontecer aquelas que se chamam de modificações. O que são as modificações? São alterações do projeto que geram normalmente custos maiores respeito àquilo que foi previsto. O problema é agravado pelo fato que essas modificações frequentemente acontecem durante as fases finais do desenvolvimento de um equipamento, por exemplo, durante o tryout ou durante o startup. Fases durante as quais é muito difícil fazer alterações no equipamento, justamente porque o equipamento já está pronto. Então, qual é o escopo do pilar de Early Equipment Management, ou gestão antecipada dos equipamentos? O escopo é aquilo de reduzir o número total de modificações e fazer de uma forma que essas modificações aconteçam nos estágios iniciais do desenvolvimento de um equipamento, quando essas modificações têm um custo bem menor, porque o equipamento ainda está em fase de desenvolvimento. O efeito das modificações se manifesta também no tempo necessário para o equipamento para alcançar o nível desejado de desempenho, por exemplo, o nível de OEE. Vamos ver o gráfico aqui à minha direita. Neste gráfico, podemos ver que a maioria das modificações acontecem na fase de startup e de tryout. Sendo assim, o que acontece? Que o tempo para o equipamento chegar no OEE de 100% é muito elevado. No gráfico, em vez, aqui à minha direita novamente, neste novo gráfico, as modificações acontecem nas fases iniciais do desenvolvimento do equipamento. Desta forma, o OEE é alcançado em um tempo bem menor. Quando o equipamento alcança esta condição, falamos que alcançou aquilo que se chama de startup vertical. delas a que eu veja em de cerca de 300 povos mesmas. E aí, a partir de margem, da parte de 400 povos mesmas, os outros países tem um dos pontos das coisas que eu vi, O que você vê? O que você vê? O que você vê? Onde o que você vai deixar? O que você vê? O que você vê? Onde você,